Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeozão insano, vídeozão aí pra vocês de novidades Várias novidades insanas, como novidades, o cara lembra do semanal, beleza? E muita coisa insana, como mágico de graça e muita coisa boa pra vocês Já vai deixando o like, afinal quase 90% do pessoal que assiste meus vídeos aí 99 hein, não é inscrito ainda, então se inscreve, deixa o like, manda pra geral E é isso tropinha, tamo junto é nóis e bora lá pro vídeo Fala comigo rapaziada, é o seguinte minha tropa, já vai deixando o likezão se você por acaso é novo aí no canal, beleza? Recarga pai, dia 18 até o dia 21, mochila 4 criaturas, que é a mochila que eu mostrei pra vocês Mochilinha muito insana, beleza? E o ticket usado no Royale Noivo das Rosas, tá rapaziada? Tá aí pra vocês, o novo Escolha Royale também, com a primeira skin aí, é, da nova né mano? Da nova temática aí, Redenção 3.0, nova manhã Primeiro que chegou, esse pacote aqui, a skin roxa, beleza? Com uma caixinha que também do dia dos namorados Mais a caixinha do pet, algumas coisinhas aqui E chegou nesse modo Escolha Royale Comenta aí o que vocês acharam, deixa o likezão, não esquece de comentar Também chegou o vem pro arraiar, afinal isso aqui é hoje, beleza mano? Dia 19, na verdade é amanhã né rapaziada? Pra vocês coletarem aí, beleza? O cubo mágico e o pet ETzinho Então comenta aí, deixa o likezão aí ó O pessoal me chamou de volta, e o que que eu vou fazer? Eu vou, vou pegar mano, vou pegar, vou pegar aqui tudo Vou coletar aqui o segundo também Beleza, coletei o terceiro, coletei o quarto Coletei o quinto, meus amores Comenta aí o que que vocês acharam, deixa o like aí, beleza? Aproveita o arraial aí E o novo amanhã, começa aí amanhã pra vocês Então fiquem ligados aí, que tem muita coisa boa chegando pra vocês Beleza minha tropa, deixa o likezão E manda pra geral, beleza? Até 50% de desconto aqui, no dia 18 até o dia 19 Também tem aqui ó, colete o cubo mágico Como vocês vão fazer pra poder coletar? Fragmento de cubo hoje, dia 17.06 Fragmento de novo Fragmento do arraial Beleza pra vocês aí Então comenta aí, deixa o like, curte, compartilha Manda pra geral E é isso rapaziada, vários presentinhos aqui O pessoal falando que gosta de mim, que não sei o que Muito obrigado meus amores A galera ainda mandou pra mim aqui o patch ETzinho Já equipei E agora vou conferir o patch aqui, o ETzinho Vem aqui em patch Dá um nome pro patch Vai chamar Like, like papai Opa Já deu aqui Level up, ó Vou para ele de level Opa, peguei level máximo Já botei a skin Beleza? Aí tem aqui as missões E também a animação dele Que agora ele tem, ó Olha lá, o emote dele Comenta aí o que vocês acharam Deixa o like Compartilha E manda pra geral E essas aqui foram as novidades No servidor do Brasil Beleza? Não esquece de comentar o que vocês acharam Curtir, compartilhar E mandar pra geral Afinal Muita coisa em sangue Está chegando no Free Fire Muita coisa boa Então deixa o likezão Tropa Tamo junto É nóis E bora lá Pra mais um vídeo Então rapaziada É o seguinte mano Chegou aqui o calendário semanal pra mim Por muita sorte A galera acabou de mandar pra mim Mil e uma coisa aqui Mandou pra mim Uns cacos de bagulho aqui Mandou pra mim Essa granada É uma granada Tá bom? Uma granadinha aí Mandou essa skin do Jeep aqui Que se recarga nos servidores gringos Mandou pra mim também Essa skin aqui Ó Se liga Skin Terceira skin Que a galera ainda manda pra nós Da Da operação Redenção Novo amanhã Beleza Também tem um paraquedas aqui também Paraquedas Muito insano E também Deixa eu ver o que mais Um facão rapaziada Meu Deus do céu Que da hora Nossa muito top Deixa eu coletar aqui Coletei Vou dar um open Acabei abrindo aqui o pacote feminino Eu nem uso skin feminino Então beleza Vou equipar aqui o facão Só pra poder deixar equipado Vou mostrar aqui pra vocês O efeito da granada Beleza Mano Olha lá Minha Vem aqui no facão Vem aqui na katana Também tem a katana também Ó a katana mano Nossa Que da hora Mostrando lobby ainda Granada Deixa eu ver aí O efeito da granada Deixa eu ver Aqui Equipei Qual que é o efeito Nossa Da hora mano Da hora rapaziada Comenta aí O que vocês acharam Que nota que vocês dão Pra essas novidades aí Beleza Siga aqui Agora eu vou ler pra vocês O calendário semanal Nós temos aqui várias novidades Do dia 21 Até o dia 26 Então se liga Ó Vai chegar aí pra nós Um web evento aí É Escolha premiada né mano Os diamantes pra poder clicar no botão E realizar o giro Pra poder obter prêmios Principais recompensas Pacote Aurora A vulcânica E a katana vulcânica também Dia 22 de junho Vai ter um novo evento de recarga Com machete glacial Evento de caixa de token aí Muita coisa da hora Um diamante Dez caixinhas de token E 500 diamantes Um machete glacial Vai ter também Um escolha royale Quais Camelodonte Pacote samurai K98 Bangra Maldição colorida Skin de pet Paraquedas Prancha do ataque do dobarão Caixa de tokens E a caixa do dom pisante Pra vocês Dia 24 de junho Vai ter um outro evento Chamado grafitando Com um carro esportivo Esmeralda né Que a galera ainda vai mandar pra mim Não mandou pra mim ainda Eu acho que vai dar até parte Desse bagulho verde aí né Desse skin verde aí Da turtle Da tartaruga Tá ligado Então vai ter muita coisa Da hora pra vocês ainda Beleza Dia 26 de junho Um evento de recargo Com a parede de gel Tempestuoso Um diamante Três caixinhas 500 diamantes A parede de gel Aquela parede de gel Insana Que eu mostrei pra vocês Tá ligado Que vai chegar Ela vai chegar aqui É isso mesmo Ela vai chegar aqui E ela tá muito linda Por sinal hein rapaziada Então não esquece de comentar O que vocês acharam aí não Vai ter um evento Da torre de tokens Também que vai chegar aí pra vocês Que vai ter Uma Vai ter uma semi mecânica Da Da De royale Tá ligado Você vai girar Vai poder conseguir tokens E pelos tokens Dá pra você resgatar recompensas E é o pacote Daco O tempestuoso E o suco criatura Tudo aí pra vocês Comenta o que vocês acharam Deixa o likezão Curte, comente, compartilhe Manda pra ali Afinal Essas novidades Estão absurdamente Insanas Da minha tropa Então não esquece de deixar o likezão aí E comentar O que você achou Porque é muita coisa boa Chegando aí pra vocês Em primeira mão Beleza A parte direta aí pra vocês O calendário semanal Então comenta o que vocês acharam E deixa o likezão aí Beleza Aí tropinha É o seguinte A última novidade pra vocês É o seguinte Falei do gelo Mas aqui ó FR Legends né Postou aqui um Nesh Top Outer 20 Um Sure For Update Review É o seguinte É basicamente o que O próximo Top Outer 20 Próximo é vindo de recarga Um Sure For Update Review É revendo aí As novidades E tá aí o gelo família Em primeira mão pra vocês A animação e tudo mais Não sei como é que o cara Consegue fazer isso Os caras estão Estão numa pegada de vazamento Que tecnologias vão conseguir fazer Com que nós joguem os vazamentos Você vai ver mano Se eles vão lançar um outro Free Fire Porque só falta isso mano Os caras estão bagaçando demais Os vazamentos mano Os caras estão literalmente Bagaçando Então rapaziada Comenta o que você achou Dessas novidades Já vai deixando o seu likezão aí Comenta, curte, compartilha Manda pra geral Afinal tem muitas novidades Chegando pra vocês Parceria McLaren Em breve vou mostrar pra vocês A parceria completa Já mostrei muita coisa Mas eu vou tentar dar mais Então acompanha aí Tem muita coisa boa Chegando pra vocês Deixa o likezão Se inscreve no canal Curte, comenta e compartilha E manda pra geral É nóis Valeu Falou Fui Feim Kinda apartments Tava Tava Not anymore Detached right now from reality